Aleluia 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 Seja que vem o teu peito Não demore, venha logo Deus quer te sentir as mãos Espere os meus Lutas a procurar Algo que possa preencher Este sonho que ia em teu ser Triste solidão Arde no peito essa dor Chora-se, meu irmão Não tem saída Tenho amores, tenho amigos Nada pode te suprir O vazio que há em tua alma Já não pode mais fugir Só no lado, mas no rosto Tem companhia o desgosto De uma vida continuar Sem amor Só em Deus pode achar A novo Deus me der Só em Deus pode achar Só em Deus pode achar Só em Deus pode achar Eu não vou ter o que ver Só Ele pode encher o meu coração Deus conhece bem o teu bem Não tem mais estranho ao alto Deus te enche as minhas mãos Deus conhece bem o teu bem Não tem mais estranho ao alto Deus quer te entender Deus te enche as minhas mãos Deus te enche as minhas mãos